Pois é, eu tô aqui em Milão pra assistir a Expo que vai acontecer, que tá acontecendo já e é um evento mundial que reúne como, enfim, é uma exposição com vários países, cada um mostrando um pouco da sua cultura e aí tem aquele ali, ó, Vitor Emanuel II, linda, cheia de grife e aqui em frente a Duomo, né, Catedral de Milão Milão é tudo de melhor, é tudo de mais espetacular, essa catedral aí é, enfim, o estilo dela, ela é gótica e é linda demais da conta, né então, dois grandes monumentos, assim, um do ladinho do outro, a galeria com todas as suas grifes mais famosas e a Catedral do Omo e essa praça gostosa, tocando música, muito bom, Milão, isso é Milão, Milão é tudo, tô gostando demais todas as cidades italianas, aliás, a Itália é tudo, né, não dá pra definir, não dá pra dizer qual é o melhor Roma é tudo, Leite, que era no sul, que é menos conhecida, é tudo, Nápoles é tudo, Gênova é tudo, Itália, Itália é tudo, né, na vida de uma pessoa